Boa tarde, vamos lá, né? Hoje com a abertura de caixa da última semana da vitrine 13, né, de 2021 ainda. Primeiro vídeo de 2022, né? Eu espero que vocês gostem, né? E hoje, pra quem não sabe, eu falei que ia fazer uns vlogs, né, da minha rotina todo dia pós-cirurgia, mas eu não fiz. Se alguém quiser tirar alguma dúvida sobre a cirurgia de safena, deixa aí no comentário, nós podemos fazer uma live pra falar sobre esse assunto, entendeu? Hoje tá com 30 dias, eu fiz a cirurgia, fiz dia 4 de dezembro, né? Então, vamos lá. Não foi muitas coisas, viu, menina? Foi só um pedido mínimo dos mínimos mesmo, porque tá muito fraca as vendas. Espero que vocês gostem. Então, eu pedi o porta-tencil, porque ele é uma refrilagem de 1.8, olha o jeito que ele é. Ele sai, isso aqui, viu, menina? É duro, mas sai, ó. Preto, ó. Ela é, eu acho assim, tão grandão, não. Ó, super fácil de encaixar. Esse aqui é meu, né? Pedir também, essa que eu tô fazendo com a coleção do porta-tencilhos, né, os torcinhos que veio, o purê de batata, o amassador de batata, ó. Ó, o jeito que ele é. Muito legal, né? Gostei. Bem firme o material. Tive venda do Tupper Tomate. Ó, é enorme, ó. Muito grande. Eu tenho ele, super recomendo, é uma peça maravilhosa. Como o pedido foi mínimo dos mínimos mesmo, eles me mandaram a criativa de seiscentos e vinte mil reais. Branquinha. Não tem galinha feinha, não, né? Dá pra bater um omelete aqui, um ovo aqui, né? Aí, na oferta da hora, tinha o consultor lá, o porta-petisco. Eu acho que é assim que fala. De policarbonato, ó. Ó. Peça maravilhosa, menina. Aí, essa coisa aqui não sai, não, viu? Ó, firme. Gostei do fechamento também, aqui a tampa, ó. Gostei do fechamento, é super bom. Olha o tanto que vem embaladinho, ó. É importado, né? Quando é só desimportado, até o jeito de desembalar é diferente do Brasil. Tudo bem arrumadinho. Amei ele, ó. Ó, amei ele. Vou fazer um cantinho do café aí, ó. Olha que espécie maravilhosa. Aí, ele mandou pra mim, né, um AVP. Universidade Tapoer. E como meu pedido foi pequenininho, né, eu vou mostrar pra vocês aqui o brinde de indicação que eu ganhei e os presentinhos que eu ganhei das minhas líderes. Eu tava em dois cadastros, então, foi dois brindes, né. O primeiro, eu ganhei do cadastro da minha menina. Ganhei esse pão de prata, ó. Da minha líder catioça. Ganhei. Aquela caixa de 1.1 lilás. Ó. Que lindinho. Muito bonitinho, né. E ela também me deu o calendáriozinho. Olha que delicadeza. Coisa mais bonitinha. Amei. E da minha líder, Joyce. Eu ganhei com a visual box vermelha. 4 litros, ó. Eu não tinha nenhuma dessa ainda, não. Olha que linda. Muito bonita. Eu amei. Também. Muito obrigada, Joyce. É o do grupo Flor do Deserto. E o meu brinde de indicação veio o famoso abridor de lata na cor vermelha. Olha. Isso é uma perfeição, menina. Foi meu brinde de indicação. E foi esse meu pedidinho, por mim. Pouquíssimo, pouquíssimo pra mim mesmo, porque as vendas são muito ruins mesmo. Talvez vocês vão escutar um barulho isso aqui, mas é do do climatizador meu que tá aqui. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Deixe seu like, seu comentário. O que vocês acham de nós falarmos sobre cirurgia de safena, que aí eu vou vou fazer uma live pra nós conversar sobre essa cirurgia. Minha recuperação foi muito rápida, né. Graças a Deus. Só que eu vou ter que usar a meia de compressão durante seis meses mais três meses o remédio de veia. Eu vou ter que usar, entendeu? Pra poder ficar tudo ok. É, vou mandar um beijo aqui pro meu grupo Hextex Loucas Putapoeira. Beijos, menina, pra vocês. Vou mandar um beijo pra dona Fabiana, que mora aqui, ó. Tum, tum, tum no meu coração. Pra dona Alzinete, pra dona Nilza, pra Jaura, pra... Tem muitas meninas lá, gente. pra Ivete que ainda vou conhecer ela que mora em Tumbiara de Goiás e ainda vou conhecer Ivete. Vou ir tomar seu café. Você vai ver se eu não vou ir tomar seu café. Então, menina, foi isso. Desculpa qualquer coisa que eu não... Os nomes das outras que eu não lembrei, mas se sinta beijada e abraçada que esse ano de 2022 muitas vendas pra todo mundo com muita saúde, paz, amor que essa epidemia passa, né? Que tá muito feia ainda, né? Então, vamos ver o que vai falar sobre essa epidemia ainda. E vamos lá, né? Curte o meu vídeo, compartilhe, comente que o YouTube vai entender que você tá gostando do meu vídeo. Beijos, menina. Fica todos com Deus. Uma ótima semana pra vocês. Bem abençoada por Deus. Beijo, meus amores.